Informação com valor. Estamos de regresso a esta edição especial do ETV sobre o Orçamento do Estado para 2012, um documento que foi entregue hoje na Assembleia da República, um orçamento que é visto pelo Executivo como um dos mais difíceis de sempre, um orçamento que antecipa um aprofundar da recessão em 2012, uma subida do desemprego e mais austeridade. As metas são exigentes, mas têm de ser cumpridas, diz Vítor Gaspar. Ao longo da próxima hora, vamos olhar para o impacto deste orçamento do Estado, com presença em estúdio de Miguel Beleza, economista António Saraiva, presidente da CIP e Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Mas comecemos por olhar para as declarações de Vítor Gaspar. A recessão será de 2,8% em 2012, um valor acima das estimativas anteriores do Governo e do Banco de Portugal. Vítor Gaspar anunciou na Conferência da Imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2012 que a taxa de desemprego vai subir até aos 13,4%. Passos Coelho já tinha avisado que a recessão em 2012 podia ser maior do que a prevista pelo Banco de Portugal e pelo próprio Governo. As piores previsões apontavam para uma recessão de 2,2% na estimativa do Banco de Portugal, mas Vítor Gaspar anunciou esta segunda-feira uma recessão ainda maior. Em 2012, a recessão da economia será mais profunda do que o previsto no documento de estratégia orçamental, prevendo-se agora uma queda do PIB de 2,8% depois de 1,9% em 2011. A queda acumulada nos dois anos é de quase 5%. Este agravamento do cenário macroeconómico explica-se pelas próprias medidas recessivas que vão ser postas em prática com o Orçamento do Estado para 2012. A revisão da taxa do IVA com a passagem de muitos produtos para a taxa normal de 23%, juntamente com o corte nos subsídios de férias e de Natal para os funcionários públicos e pensionistas, vão afetar o consumo privado. Um indicador que deve cair 4,8% no próximo ano. O mesmo valor previsto para o crescimento das exportações. O desemprego também vai piorar em relação à previsão do governo inscrita no documento de estratégia orçamental. O Executivo de Passos Coelho apontava para 13,2% de taxa de desemprego para 2012, mas será pior. Neste período, prevê-se que a taxa de desemprego aumente de 12,5% em 2011 para 13,4% em 2012. No final do próximo ano, o governo acredita na redução do déficit orçamental para as metas que já estavam fixadas pelo Executivo e pela Troika. O déficit orçamental irá ser reduzido de 5,9% do PIB em 2011 para 4,5% em 2012, em linha com os objetivos do programa. 2012 será o primeiro ano em que se verificará um saldo primário positivo que se cifrará em 0,7% do PIB. O crescimento moderado da economia, assim como o início do fim das elevadas taxas de desemprego, ficam adiados até 2013. O IRC passará a ter apenas uma taxa de 25% e a chamada taxa de solidariedade vai variar entre 3% e 5% conforme os lucros das empresas. Na conferência de imprensa desta tarde, o Ministro das Finanças confirmou ainda a reestruturação das tabelas do IVA. As medidas do lado da receita previstas no Orçamento do Estado para 2012 representam 1,7% do PIB. Para as empresas, uma medida significativa, o IRC passa a ter uma taxa única de 25%. Em sede de IRC, procede-se à eliminação de todas as taxas reduzidas e restringem-se os benefícios fiscais aplicáveis às empresas. Ainda para as empresas, as que tenham lucros superiores a 1,5 milhões de euros vão pagar uma taxa adicional de solidariedade de 3% e para as que obtiverem lucros superiores a 10 milhões, a taxa será de 5%. No que toca à reestruturação do IVA, Gaspar confirma que a taxa intermédia só se mantém para os bens essenciais e para os setores estratégicos. A reestruturação e racionalização das listas do IVA, preservando-se a aplicação da taxa reduzida ao cabais de bens e serviços de primeira necessidade e mantendo-se a taxa intermédia para setores essenciais de produção nacional, como a vinicultura, a agricultura e as pescas. No IRS, o Orçamento do Estado para o próximo ano prevê o que o Primeiro-Ministro já tinha anunciado, reduções nos benefícios fiscais e limites nas deduções à coleta. Mas o Governo tem em conta os sacrifícios dos portugueses e pede mais a quem mais tem. Na formulação destas medidas, o Governo manteve-se fiel ao princípio da equidade social na austeridade através da justa repartição dos sacrifícios, exigindo um esforço acrescido aos contribuintes com rendimentos mais elevados e não onerando as famílias com menores recursos. Neste sentido, os contribuintes do último escalão passam a estar sujeitos a uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e os dois últimos escalões deixam de poder efetuar deduções à coleta. O Ministro das Finanças garantiu ainda que o Estado vai ser exemplar no combate à fraude e a vazão fiscal e quanto às offshores, avança com a tributação em 30% das transferências para estes paraísos fiscais. O esforço do lado da despesa é maior do que do lado da receita. Os subsídios de férias e na tal da função pública vão contribuir fortemente para atingir os 4,4% do PIB a que corresponde a este corte na despesa, mas Vitor Gaspar garante que essa é uma medida temporária. Numa hora e meia das explicações sobre o Orçamento do Estado para 2012, Vitor Gaspar não ocupou a maior parte do tempo a justificar os cortes na despesa, mas garante que o esforço desse lado é substancialmente maior do que do lado da receita. Como se depreende desta lista, o esforço do lado da despesa é substancialmente maior do que do lado da receita. Este orçamento tem também a preocupação de ser transversal, abrangendo todos, mas garantido simultaneamente a proteção dos mais vulneráveis, quer nas medidas gerais, quer nas medidas mais específicas. Pelas contras do Ministro das Finanças, os cortes na despesa vão equivaler a 4,4% do PIB. As despesas com o pessoal representam a maior fatia de corte. As despesas com o pessoal, que em 2010 representavam cerca de 24% do total da despesa, serão reduzidas num valor equivalente a 1,6% do PIB. Esta previsão deve-se em grande parte à custa do subsídio de Natal e de férias dos funcionários públicos. Vitor Gaspar garante que esta é uma medida justificada pela situação de crise e emergência nacional que o país vive. Um quadro que não pode ser de duração indeterminada e, por isso, só pode ser uma medida temporária. A mesma medida vai servir também para reduzir o montante das prestações sociais em 1,2% do PIB. O montante das prestações sociais, que representam cerca de 33% do total da despesa em 2010, será reduzido em 1,2% do PIB. Para esta redução, contribui a suspensão dos subsídios de férias e de Natal das pensões em moldes idênticos aos que se aplicam aos funcionários públicos e que equivalem a 0,7% do PIB. As prestações sociais em espécie, que correspondem a cerca de 10% do total da despesa em 2010, terão também uma redução significativa da ordem dos 0,6% do PIB por via da contenção das despesas na área da saúde. Enquanto os consumos intermédios, que constituem cerca de 10% da despesa em 2010, serão reduzidos num valor de cerca de 0,4% do PIB. As poupanças serão conseguidas com medidas de racionalização na administração pública e na rede escolares. Já as despesas de investimento ao nível das empresas públicas e da administração local e regional serão reduzidas em cerca de 0,5% do PIB. António Saraiva, presidente da SIP, Miguel Beleza, economista e Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, são convidados deste especial Orçamento do Estado. Muito boa noite, obrigado por estarem neste especial. Miguel Beleza, começo por si. 2012 é um ano em que vamos registrar uma contração do PIB de 2,8%. O desemprego vai subir para valores acima dos 13%. O consumo privado vai cair fortemente. Depois de tudo isto, o país estará em condições de crescer em 2013? Bom, isso ninguém sabe, nem poderá saber. Agora, eu sei, ao contrário, é que se não fizermos algo semelhante a isso, ou que está neste momento, não tem que ser, que está a ser feito, mas semelhante, então não estaremos com certeza nem em 2013, 2014, nem sei quando, porque não restaramos as condições de financiamento. O problema é que qual é o objetivo neste momento dominante? Qual é aquilo para que a política económica olha com mais atenção e o resto está subordinado? É recuperar as condições normais de financiamento da economia, o que significa restabelecer nos criadores a confiança que o país é solvente, ou seja, que não vamos ter sensações de pagamento, quer na dívida pública, quer externa. Como é que uma pessoa, uma família, uma empresa, reduz a dívida, reduz na despesa, ou tenta arranjar mais receita? Logo, para mim, repito, não tem que ser este exato figurino, eu costumo dizer que há sempre alternativas, a questão é escolher a que é menos má, e se não for feita alguma coisa deste género, e com alguma dimensão, não podia ser três ou quatro coisas, então essa confiança não é restaurada, e o país entra em dificuldades imensas, como nós já vimos noutros países. Isto é, uma alteração deste tipo é uma condição necessária, não é suficiente para recuperar o crescimento. Será que a dimensão da recessão, uma queda de 2,8% do produto mais ou menos, é muito grande para a tradição portuguesa? Não é nada de especial para outros países na Ásia, na América Latina, por exemplo, que tiveram que passar por programas como o nosso, só que sem assistência externa, portanto mais duros. Quanto à possibilidade, por exemplo, de retomarmos o recurso dos mercados normal, também a partir de 2013 ou 2014, talvez, mas quer dizer, ninguém pode garantir isso, ninguém pode garantir que a seguir à recessão, ninguém pode garantir que a recessão vai ser em 2008, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, é muito difícil fazer contas nestas coisas, em particular quando se trata de inverter uma tendência, quando se pensa que a economia vai começar de cair a subir e de subir a cair, não é bem o caso. De qualquer forma, resumindo e concluindo, não vale a pena, como infelizmente tem sido muito dito, uma pessoa queixar-se do orçamento do Estado, dizendo que não contém estímulos ao crescimento, porque não pode conter, pode conter, e espero que sejam levadas a cabo, algumas medidas chamadas estruturais, que essas sim permitam que o crescimento seja mais rápido quando se retomar. Por exemplo, as coisas do trabalho, se funcionarem, por exemplo, os objetivos contra a justiça, que nem é costume estarem nestes programas, mas que se funcionarem seria uma coisa magnífica, por exemplo, a questão das rendas, enfim, esse tipo de medidas. Para que, quando a emergência estiver atenuada, Portugal possa crescer, sobretudo se os nossos parceiros estiverem a crescer, seria uma tristeza enorme se daqui a algum tempo a Espanha, a Alemanha, estavam a crescer, e nós, em vez de apanharmos, digamos, a boleia, estávamos a ter ainda que sofrer as consequências desta falta de crença. E o problema é que a falta de crença é justificada. Se nós olharmos para os números da dívida pública, da dívida externa portuguesa, enfim, verificamos que é muito difícil, vai ser muito difícil, mesmo estabilizá-la, quanto mais reduzi-la. E se ela cresce sempre, não vamos pagar. Ou seja, não há muito... Até porque era preciso um crescimento forte para conseguir reduzir essa dívida. Mas o porão é que o crescimento forte não é possível conseguir nas condições atuais, porque um crescimento forte, sem grandes alterações anteriores, significaria um brutal aumento de importações, significaria um brutal aumento de endividamento externo, portanto, era impossível. Portanto, não vale a pena... Estamos a fazer essas compras. Fazer hipóteses, se esquecéssemos a 20% era formidable. Mas é completamente impossível. Mas vale aceitar que as coisas agora vão ser difíceis, mas cumprir o que está previsto. Se não cumprimos, estamos mesmo muito mal. E não vale a pena comprar com a Grécia. Aliás, eu não gosto de comparações dessas. Lembra-me sempre os treinadores, a direcção diz que está cheia de confiança e no dia seguinte cai. Se a gente diz muito que é diferente da Grécia, qualquer dia, acham que somos partidos. António Saraiva, este já se sabia que seria um orçamento duro, mas parece-lhe que está equilibrado naquilo que é pedido às empresas e aos contribuintes. Pessoal, a questão não está em saber se ele é equilibrado e eu corroboro aquilo que o Sr. Miguel Beleza dizia, é que este programa de ajustamento, já o sabíamos, talvez nem todos o tivéssemos intuído da mesma forma e agora esta consciencialização da brutalidade das medidas desperta-nos para algumas realidades às quais quisemos uns estar adormecidos para elas. Temos que cumprir efetivamente o morando de entendimento porque é com isso que geramos credibilidade e gerando credibilidade teremos autoridade para numa reestruturação que para mim é quase inevitável termos autoridade moral para a solicitar. Se nós gerarmos essa credibilidade não teremos seguramente condições para qualquer reestruturação da dívida. Agora o problema está, um pouco como o Sr. Miguel Beleza dizia, nos estímulos, o crescimento nos estímulos à economia. Sendo certo que vamos ter aqui dois, três anos violentos, a dúvida está em saber este morando de entendimento foi concebido tendo como premissa que voltaríamos aos mercados no final de 2013, início de 2014. Não sei se isso vai ser assim. Da mesma maneira que a violência que está a ser pedida na desalavancagem à banca portuguesa, no rácio de transformação entre depósitos e crédito concedido, acho que é também de uma violência em dois anos passar estes nove para nove e depois para dez. Deveria existir aqui um período mais dilatado, quer numa, quer nas outras das premissas, porque isto exige um esforço incrível sobre as famílias e sobretudo sobre as empresas. O grande problema com que nos defrontamos neste momento é financiamento. A economia não tem financiamento. Não tem financiamento. O nosso problema é de liquidez. E porque a banca está exaurida dessa possibilidade. O problema da banca é, eu diria, enfim, o Sr. Miguel Beleza melhor do que eu saberá com certeza, é um problema de liquidez. A banca está sem capacidade para resolver alguns dos problemas e nós assistimos diariamente a encerramentos de empresas, empresas que, apesar de terem condições, que têm exportação, que têm encomendas firmes, não conseguem satisfazer essas encomendas, porque nem a matéria-prima tem, porque não há dinheiro na economia e este é o grande problema e por isso o desafio que lançámos ao governo de um plano de emergência para o financiamento da economia. Porque, sendo certo que temos que reduzir este desequilíbrio, temos que reduzir a despesa primária, mas se não dermos os estímulos à economia, não tendo aqui a varinha mágica também para isso, mas se é que deveríamos encontrar aqui um mix entre uma e outra questão, alongando prazos, dilatando prazos, para que pudéssemos respirar de outra forma, porque o garrote, a exigência nos prazos que nos está a ser colocada, de receio, que matemos o doente com a terapia e sem empresas, todos estes sinais, a questão das leis laborais, a questão do funcionamento da justiça, os pagamentos pontuais, se não tivermos empresas para exercitar corretamente estas políticas, elas quando chegarem, que se chegarem, já não há empresas para as exercitar. Mas temos que salvar a economia, temos que salvar as empresas. Já, então, preocupar-se, eventualmente, em alterar, renegociar estes prazos ou estas metas? Tentar ter uma meta menos ambiciosa de redução do déficit em 2012? Se não for possível dilatar os prazos? Acho que sim, acho que deveríamos, numa primeira, é evidente, temos que ganhar a credibilidade e, por isso, temos que cumprir, condição sine qua non, ganhar credibilidade, cumprir o morando de entendimento, condição sem a qual não vale a pena solicitarmos o que quer que seja, porque se nós geramos credibilidade, que estamos finalmente no bom caminho e que estamos a fazer os ajustamentos que se impõem, então ninguém vai confiar em nós e perdida a credibilidade é a pior coisa que se perde, como sabemos, quer em termos particulares, quer em termos empresariais e, obviamente, também em termos de países, a credibilidade é fundamental e essa temos que ser retomada. Mas temos é que abrir espaços porque o aperto é tal, as medidas têm um figurino, uma formatação tal, que eu receio que seja demasiado exigente para a situação concreta que vivemos. E, numa primeira medida, tentar alongar prazos, desde logo aqueles dois que referi, e, através disso, tentando que com os 78 mil milhões que, para mim, são insuficientes, não sei se é pelos 12 mil milhões que estão destinados à banca, para a sua capitalização, se é através dos 38, enfim, sei é que deste volume de empréstimo que, de uma forma fatiada, vamos recebendo, desde que compramos, como sabe, trimestralmente aquilo a que estamos obrigados, parte desse dinheiro deveria ser para que o Estado pagasse à banca dívidas do setor empresarial alargado, obrigando a banca depois que, cobrando parte dessas dívidas, as disponibilizasse à economia. Porque, se não injetarmos dinheiro na economia, se não ajudarmos as empresas, é evidente que a seletividade do crédito tem que existir sempre, e há empresas e empresas, sabemos que esta crise vai matar muitas das empresas que não se prepararam a tempo, que não se reestruturaram, que não inovaram, que não acrescentaram valor aos seus produtos, isso é uma inevitabilidade, é, digamos, a condição natural, é a lei da selva. Agora, empresas boas, empresas saudáveis, que mesmo assim estão a morrer porque não têm financiamento, tendo estruturas organizadas, tendo modelos de gestão corretos, estruturas de explotação, têm mercados, têm encomendas, e mesmo assim, não têm. Porquê? Porque, entretanto, paralelamente a estas anormalidades que estão instaladas, temos depois o prazo de pagamento que não são cumpridos, o próprio Estado, se falarmos em setores, e desde logo o da saúde, quando assinamos o Morando de Entendimento, o Estado devia ao setor da saúde mil milhões de euros, neste momento deve 20% acima disso. Quer dizer, se não mantivermos o stock, se não tamponarmos a dívida, se não começamos a honrar, a cumprir os pagamentos, e depois tratemos do stock de dívida, há aqui um efeito que eu não sei o que é que vai acontecer às empresas, mas antevejo que estamos numa espiral de problemas, e por isso digo o principal problema, é evidente que é desejável discutir as leis de trabalho, é desejável ver o que é que temos de ganhos de produtividade, agora, por isso, temos de ter empresas, e eu receio que com esta terapia possamos não ter empresas porque elas estão morrendo diariamente. Mingo Zanceto, este orçamento, apesar da conjuntura ser difícil, era um orçamento que podia ter feito mais do que tentar apenas resolver esta questão das metas do déficit para 2012? Olha, permita-me que discorde dos meus antecessores. Acho que não é vergonha nenhuma nós reconhecermos que embarcámos em algo que nos estudámos suficientemente, que nos entraram pela porta dentro, nos impuseram um conjunto de coisas que nem houve ninguém que tentasse aquilatar dos efeitos que isto tinha. E eu temo muito os efeitos circulares do aperto que está a ser dado às empresas, estou totalmente de acordo com a questão aqui colocada pelo António Saraiva, porque, vamos lá ver, isto é uma engrenagem, evidentemente, se uma roda nessa engrenagem não funcionar, todo o processo vai pôr água abaixo. se eu estou a tirar dinheiro aos cidadãos com o excessivo aperto que lhe estou a fazer, desta forma tão abrupta, o que vai acontecer é que os cidadãos vão ter dinheiro para comprar coisas, o que vai acontecer é que as empresas não vão produzir internamente para os estoques, o que vai acontecer é que as empresas não vendendo, e falo isto a curto prazo, não vendendo, elas vão proceder a despedimentos, e ao proceder a despedimentos eu vou ter o mais encargo da dívida institucional pagando o despedimento. Ora bem, eu acho que não é vergonha nenhuma nós reconhecermos, perdoar-me-ão, estava aqui assim isso a ter de cumprir, descredibilizar, eu acho que não é vergonha nenhuma nós constatarmos a realidade ao concreto e objetiva, analisarmos estes efeitos e discutirmos com as pessoas que realmente, como eu já escrevi no diário, enfim, na coluna do meu artigo semanal, no diário, é que nós ou realmente nos dão outras condições ou nós morremos da cura. A doença não nos mata mas mata-nos a cura. E por isso eu penso que não estaria tão preocupado porque somos sérios, já o provámos que queremos ser, seria rediscutir esta questão do timing, o tempo. Acho que nós estamos a tentar resolver em quatro anos o que levou 40 anos a construir. É importante dizer-nos isto. E não se venha dizer agora que a responsabilidade que é de A, de B ou de C. Todos nós embarcamos nesta ilusão coletiva. Não foi o governo A nem o governo C nem o governo D. Porque era uma ilusão que interessava a muita gente. Dava aos cidadãos a aparência de que viviam bem, dava aos políticos a satisfação porque davam imagens que estavam a evoluir nas condições dos cidadãos e o próprio sistema financeiro ganhava dinheiro e tudo isto estava muito bem. O problema foi quando isto parou. E por isso o que eu penso é que era tempo de uma forma íntegra por esta questão a quem direito para realizarmos isto tudo porque eu tenho muito medo do que venha a seguir. Ou seja, eu tenho muito mais medo dos efeitos circulares destas medidas até do que propriamente da situação em que nós vivemos. Porque realmente todos os circuitos que andavam encadeados neste processo pararam e eles agora podem todos voltar a circular em sentido inverso e provocarem os efeitos negativos que esta questão tem. As opções políticas em minha opinião estão vertidas no documento que está à nossa frente. Eu não deixo dizer uma coisa interessantíssima. São os trabalhadores que estão a pagar esta fatura. É o capital trabalho é que está a pagar esta fatura e de uma forma muito acentuada. E por quanto penso que deveria também solicitar-se outras forças outros rendimentos que há na nossa sociedade devidamente diferenciados pelo papel que eles podem desempenhar na retoma da nossa economia mas chamar também outros rendimentos como sejam por exemplo as mais bolinhas os rendimentos de capital em que se constituiu uma ideia que parece uma espécie de barcas sagradas e que ninguém pode mexer aí. Mas podem chegar ao funcionário público e dizer o senhor ganha 1.100 euros no final do ano leva menos 2.200 euros para a sua casa se for os dois funcionários públicos. é este esforço de repartição perante numa tentativa de resolver a realidade negativa que temos no país que eu condeno. E veja-se algumas coisas algum caricato no meio disto por exemplo subsídio de alimentação baixa de 6 pontos de 7 pontos de 26 para 6 pontos de 6 pontos de 6.41 isto terá um efeito quer dizer ainda era uma maneira que as empresas tinham de compensar com alguma remuneração acessória compensar diminuição de alguns custos porque até o limite dos 7.26 não era passível descontos para a segurança social era uma maneira também de compensar os trabalhadores porque também era isento de IRS bom isto parece que são amendoins e aqui assim parece que uma constante de perseguição a esta classe de profissionais e naturalmente que os meus como digo eu acho que era tempo era de nós encararmos estas questões com o rigor que elas devem ser encaradas e com mudanças de mentalidade no nosso país com mudanças de mentalidade muito profundas na organização do nosso país na organização do próprio Estado no sentido porque vamos lá ver o que está a acontecer a nível mundial deve-nos chamar um bocado a atenção os cidadãos já não comportam mais ficar de fora deste processo e nós vemos as manifestações de indignação não há poderá haver não há aqui política nisto não há política e ama não há política partidária e nós temos que entender estes fenómenos são fenómenos do nosso tempo mas eles têm na minha opinião uma leitura e a leitura é que realmente tenha havido de alguma forma fazer uma política sem que os cidadãos entendam essa política e muitas vezes só as urnas não chegam para isso e por isso é preciso mais transparência e quando um cidadão quando este casal de funcionários públicos está na sua casa a tentar gerir a sua economia e houve uma notícia pela rádio dizer que por exemplo um responsável político que tem um setor empresarial do Estado que deve 38 mil milhões e que andam em brutos Mercedes ou brutos BMWs e que os gestores dessas empresas não são chamados à responsabilização quando ele está na sua casa e houve com o senhor presidente de Câmara que endividou a Câmara Municipal com questões que é necessário avaliar da sua justiça e ele ouve dizer que o cidadão o Zé vai ter que pagar esses desmandos bom como é que esse cidadão se há de sentir e por isso aquilo que eu digo é uma coisa muito simples eu não digo que seria possível fazer neste momento melhor mas acho que pelo menos nós temos que dar uma mensagem de que queremos fazer melhor deixa-me só trazer também aqui para a nossa conversa mais uma declaração de Vítor Gaspar desta feita em entrevista à RTP logo após ter apresentado o orçamento do Estado para 2012 o ministro das Finanças admitiu que as rescisões amigáveis na administração pública são certamente uma possibilidade acrescentando que 100 mil rescisões na função pública não seria um número completamente descabido para ter o efeito equivalente na ótica da despesa do Estado à eliminação temporária dos subsídios de férias e de Natal as rescisões amigáveis na administração pública são certamente uma possibilidade e não oferecem qualquer dificuldade em termos do diálogo que estamos aqui a ter mas seria uma alternativa ao corte dos salários? não é porque não há nenhuma possibilidade de se fazerem rescisões amigáveis com o tipo de dimensão para resolver um problema deste tipo estaríamos a falar de muitos milhares de rescisões amigáveis isso é simplesmente inexecuível seria a volta de 50 mil pessoas que teriam que sair da administração pública? depende de quais depende de que tipo de quadros depende da composição mas estamos a falar de números enormes e seriam certamente números muito chocantes um número do tipo 100 mil não seria completamente descabido andamos a falar num número que poderia ir de 50 mil para se conceder de condição da despesa que se vai ter com os cortes dos subsídios de férias e de Natal 100 mil funcionários públicos que teriam que sair é isso que me está a dizer entre 50 e 100 mil foram os números que nós falámos aqui mas repare que para haver uma rescisão amigável não é verdade é necessário pagar compensações e portanto o efeito imediato não existiria não é verdade no imediato uma rescisão amigável pode custar mais do que manter um trabalhador no ativo Regressamos então ao debate Miguel Beleza 100 mil rescisões na função pública é algo que não se fará rapidamente isso leva-nos a crer que estas medidas podem não ser de facto temporárias estes cortes nos subsídios de férias e de Natal Bom rescisões amigáveis não é infelizmente se calhar a única maneira de redução de funções públicas existem outros mecanismos ou podem vir a existir nomeadamente se a lei os criar no caso de não existirem dada nós temos cerca de 700 600 e tal mil funcionários públicos 100 mil é muito mas quer dizer dada a escala que existe não parece ser uma coisa extraordinária agora também é verdade como dizia agora o ministro que a cessação no contrato de trabalho na administração pública não é barata porque normalmente a pessoa passará para a recepção de reformado ou aposentado que também tem um custo considerável até não muito diferente às vezes do que tem o custo no ativo portanto eu admito tal como há pouco ouviu até o ministro dizer que não é bem que as vezes não cheguem embora leva a mesma coisa mas é dadas as circunstâncias que nós temos no país e fora dizer que com certeza que não vou precisar de mais com certeza que vou conseguir com esta redução ou que não vou ter uma queda do produto mais do que X ou que vou conseguir voltar aos mercados na Y dizer isto categoricamente e sem nenhuma qualificação é muito importante porque há de facto condições que não são previsíveis por mais que nós nos forcemos por isso eu quero admitir que não será se calhar necessário muito mais mas até porque também qualquer dia haverá algum limite mas de facto não que penso que nós possamos dizer isso de forma tranquila e eu gostava de voltar um pouco para trás e primeiro eu compreendo as preocupações por exemplo se não houver empresas não vale a pena termos o país ou a economia claro que não e por isso é que eu por exemplo acho que este aumento do IRC não vejo utilidade nenhuma já não dá quase nada depois não ajuda ao investimento estrangeiro e enfim nós sabemos que o imposto sobre as empresas é uma ficção as empresas já não existem há umas quantas pessoas que estão ligadas a um conjunto de relações jurídicas e não é a empresa que paga ou não paga é alguém da empresa pode ser o acionista pode ser o trabalhador pode ser isto é quando eu aumento ou diminuo enfim quando vario o imposto sobre uma empresa eu à partida não sei de todo a quem é que realmente vai pagar o imposto ou a quem é que vai receber pode ser o acionista ou não pode ser sobre lucros e o acionista conseguir sobre os salários ou sobre os preços de venda ao público portanto a equidade de um imposto sobre as empresas é sempre muito duvidosa e eu tenho a convicção bom eu defendo um imposto mas muito diferente baixinho sobre o volume de negócios para compensar a utilização de recursos escassos mas é outra história sobre o rendimento nunca sabemos se é equitativo ou não e na minha opinião tributam-se empresas porque não somos capazes de tributar os cidadãos de forma ou as pessoas de forma correta ou eficaz agora a questão é mas o que é que nós podemos fazer da alternativa eu por exemplo eu não estou como eu sugero que o o atual programa foi mal negociado o que está em figura se me permite eu acho que é mais grave é que ele nem negociado foi foi imposto que é diferente há uma coisa que é mas eu por acaso não sou tão tão severo primeiro porque eu sei que quando alguém tem uma empresa um país está de corda na garganta é muito difícil fugir substantivamente aos cidadores claro que os cidadores não gostam de impor um programa que mata o devedor mas estão muito limitados como Portugal está mas segundo isso sobretudo independentemente se está de ser mal ou bem negociado eu penso que neste momento a primeira coisa que o país fazer não devia ser dizer não consigo cumprir o país dentro do razoável deveria tentar mostrar que está a fazer tudo o que é razoável para cumprir e se eventualmente não fosse claro que mesmo assim não conseguia então aí mas repare as pessoas que fizeram o programa para Portugal não são nenhums idiotas eles próprios viriam como apesar de tudo acabaram de ir para a Grécia a dizer que já não é possível portanto e depois eu tenho um bocadinho de experiência deste tipo de questões e não há pior para quem está do outro lado que negociar com um governo depois de passar outro a dizer isto está tudo mal ou isto está tudo não sei o que vamos lá mudar isto não há nada pior dá logo uma ideia de que o governo atual não cumpre os compromissos que estão para trás e sabe-se lá se calhar daqui a bocado não quer também cumprir os compromissos com a dívida até muito complicado e outra coisa se Portugal estiver a cumprir razoavelmente por exemplo nada o impede de pedir uma renovação do crédito é normalíssimo que uma empresa que cumpre com os seus deveres junto da banca não é nada especial que dizer ir à banca vamos lá dar-me cá mais 5 anos agora se não cumprir nada é capaz de não ser muito fácil e eu portanto independentemente de se na altura teria sido ou não possível isso agora não é que me dessa muito está feito e o país não pode do meu ponto de vista correr o risco de sugerir que não está a fazer tudo o que pode para cumprir porque eu temo que as pessoas não tenham todas a noção da gravidade aconteceram questões como estas noutros países à Argentina que tiveram que resolver os seus problemas em vários países asiáticos tiveram que resolver o problema sem ajuda externa como nós tiveram que fazer com que a despesa interna ao consumo recaísse brutalmente em comparação com o rendimento para poderem evitar o déficit da balança de pagamentos correntes e aumento de dívida mas ajustamentos monumentais do género mas não tem comparação com o nosso a Santina fez um 3 ou 4 ou 5 vezes maior de um ano a Coreia salvo erro também e isso realmente foi um aperto fabuloso porque foi muito maior porque tiveram que fazer o ajustamento a que nós podemos demorar um bocadinho porque temos este apoio nós não temos que ir buscar o dinheiro logo podemos estar à espera enquanto nos emprestam e tiveram como não tinham dinheiro para comprar o Portugal como soubeu dizer Portugal não pode viver a pronto porque nós imagina o Brasil o Brasil de vez em quando deixa de pagar a dívida o deixou e os juros mas pode viver na mesma mais ou menos porque como exporta muito mais do que importa é uma questão de viver a pronto de em que a massa não importa Portugal não tem nada disso e portanto se nós não tivéssemos apoio como está e se não convencêssemos os criadores de que éramos merecedores disso merecedores do apoio tínhamos que fazer um ajustamento monumental de um momento para o outro muito mais duro do que na Argentina nós sabemos que a classe média passou fome mesmo não foi também recuperaram depressa pois com certeza felizmente ainda bem mas eu dá-me a ideia às vezes que a alternativa de Portugal tem a um programa que não tem que ser este é evidente há sempre maneiras de fazer um pouco diferente mas com certeza mais um ano menos um ano tudo bem mas semelhante porque os criadores nos obrigam e porque nós não temos outra maneira a alternativa de facto é aquilo que dizia o Ministro das Finanças de Gênesis Santos não tem dinheiro a partir de maio o que disse ainda há pouco tempo o Ministro das Finanças da Grécia não tem dinheiro a partir de não sei de quê e o que quer dizer eu ter dinheiro não posso pagar os relacionamentos públicos não posso pagar pensões o país não pode importar matérias-primas não pode importar petróleo a questão a alternativa é bem grave não é uma coisa tão simples eu tenho consciência de tudo aquilo que me diz só que a falta de iniciativa por parte dos nossos governantes no que respeita pelo menos a colocar a questão e a primeira solução que encontram é exatamente esta solução que é dura e cumprirá vamos cumpri-los dado que está e que a gente não pode mudar o passado vamos primeiro mostrar a toda a gente que interessa que estamos a cumprir tudo e a partir daí de facto mostrando que estamos a fazer as coisas com a cidade vamos tentar se calhar mudar aquilo ou colar mas eu não começava por aí porque acho que não temos não começava porquê porque eu conheço o assunto a primeira coisa que diziam pode gastar-me estes tipos afinal já não querem depois não querem cumprir os compromissos é que isso eu começava por cumprir e tentar e é preferível esperar que haja uma decisão definitiva para a Grécia apenas acrescentar que eu percebo algumas das notas mas obviamente corroboro aquilo que diz o professor Miguel Vilares até porque recordo que este morando de entendimento que diz nos foi imposto está bem mas que situação ou que alternativa tínhamos nós chegada à situação onde chegámos se não fosse imposto o que é que nós alternativamente poderíamos fazer desculpe a minha interrupção se nós se nós não tivéssemos chegado a um acordo tínhamos que fazer o ajustamento não nos emprestavam dinheiro os criadores porque achavam que nós não pagávamos então simples como isto e como qualquer banco normal não empresta a quem acha que não paga e tínhamos que fazer um ajustamento monumental para conseguirmos viver a pronto porque não tínhamos que ganhar dinheiro só que estamos a partir da premissa que não teríamos condições negociais quando isto não nos esqueçamos não nos esqueçamos que o acordo foi feito pelo governo anterior suportado por um dos partidos que é hoje o maior partido da oposição e por os dois atuais partidos que compõem o atual governo na coligação por isso o acordo esteve apesar de alguma imposição daqueles que nos emprestam que também se calhar se não fosse assim não nos emprestavam mas não deixou de merecer a concordância dos três partidos do arco do poder quer o anterior governo quer este e por isso foi imposto mas não foi de alguma maneira no quadro parlamentar temos hoje uma estabilidade em relação à aceitação de um conjunto de medidas que são violentas não me vou repetir que acho que deveríamos abrir um espaço temporal para uma gestão mais menos dolorosa menos dolorosa do que aquela que estamos a ter e depois concordo concordo numa questão de facto a sociedade portuguesa está desequilibrada temos sinalizado mal as medidas têm que ser repartidas de uma forma socialmente justa estamos de acordo com tudo isso agora não podemos é fazer isso num único momento e se não honrarmos os compromissos assumidos perdemos credibilidade e por credibilidade já perdemos lá atrás e receio ou agora permita-me só para clarificar este ponto só para clarificar este ponto porque está a impressão que estávamos a raciocinar num ponto que eu não ganhei se eu quero dizer eu nunca assumi o incumprimento eu entendo é que o prazo de reajustamento poderá ser negociado só isso que eu digo mais nada se eles não aceitarem mas isso é isso para mim é que não deixa de ser neste momento ainda uma incógnita é que nunca ninguém levantou essa questão mas há muita experiência disso nós sabemos como é esse ano passado o que me surpreende e a minha intervenção ia nesse sentido no sentido de tentar evitar os efeitos circulares que isto vai ter na minha opinião efeitos tremendamente nefastos alguns são inevitáveis mas alguns também concordam serão sempre inevitáveis agora o reajustamento disto poderia emberce dar em 4 anos se desse por exemplo em 5 ou 6 ou 7 seria muito mais diluído daqui a 6 meses foram evidentes que cumprimos o que era possível e dizer aos nossos credores vejam lá se cada área é melhor para todos é uma coisa a outra é chegar lá agora e dizer não queremos isto tem que ser uma coisa diferente isso é que eu penso que não era muito possível eu também estou de acordo com a distribuição embora há outra coisa que me faz uma certa inquietação muitas vezes por exemplo aquela medida do décimo terceiro mês ou do subito de Natal que foi só para para 2011 para como é que se diz para rendimento do trabalho e pensões bom eu tenho pena que não tenha sido estendido aos regimentos do capital embora esteja convencido que daria muito pouco e até por uma razão para já ou não é por uma razão mas começando aos juros quem é que recebe os juros não é por uma razão mas começando aos juros quem é que recebe os juros em Portugal a sério não são os capitalistas ricos sei a classe média média baixa que tem que passar prazo os outros recebem coisas que valem muitíssimo mais ótimo tributar mais valias mais valias em Portugal nos últimos anos como? onde? só se for na Jerónimo Martins de resto não conheço mais nenhum mais nenhuma isto estou a falar evidentemente nas ações porque nas obrigações a história é outra eu também não tenho nada contra a tributação de mais valias agora é uma coisa que é infeliz que acontece em Portugal se eu quiser ir buscar dinheiro a um imposto ou às pensões quer para reduzir quer para aumentar eu tenho fatalmente que ir a salários relativamente baixos e a pensões relativamente baixas porquê? porque é um está a medir é um base claro eu adorava que os ricos pagassem a crise mas não há ricos que cheguem nós mesmo que pagássemos os ricos todos e tirássemos o dinheiro todo não resolvíamos coisa nenhuma é o mesmo problema de quando a gente quer controlar reduzir conter despesas públicas o que é que são as despesas públicas? prestações sociais nomeadamente pensões é o maior longe despesas de educação despesas de saúde e depois juros que não se pode tocar ou seja se eu quero fazer um corte razoável corta no estado social tenho que cortar fatalmente naquilo que eu não quero restar ainda por cima nos impostos se eu quero o IRC tenho que ir perdão o IRS tenho que ir buscar aos rendimentos baixos porque é onde está o grosso isto aqui é uma fatalidade e portanto agora isto não tira atenção isto mesmo que é o que eu estou a dizer mesmo que alguma preocupação num ou noutro aspecto em apresentar o programa como um mais equitativo eu isso aí admito que fosse possível por exemplo não custava nada a passar a taxa de retenção na fonte não é taxa na fonte de liberatória dos salários dos pontos a prazo de 20 e meio para 23 quer dizer num dia ou de outro não dava nada mas dava e eu tenho uma convicção muito firme que para que o povo se segue como a gente diz para que nós cidadãos aceitemos os pacotes eu penso que é preciso que a gente acredite que sabe o que estão a fazer vida em meu bolso sem saber o que estão a fazer é uma grande maçada tenho que estar a dizer uma verdade porque senão eu fico muito chateado ao final de algum tempo e tenho que pensar que é relativamente equitativo se não agora se não nós agora vamos ter se calhar uma greve geral já viu as coisas mais formidáveis primeiro quem é que manda nisto vamos fazer a greve contra quem ou para Parlin ou para Baris aqui não vale a pena é como na Grécia segundo quem é que prejudica quem é que neste momento eu acho que toda a gente tem que dizer direito a greve para os concertos é que tem não discute nada agora neste momento quem é que se prejudica como a greve geral quem é que perde eu não queria naturalmente falar na greve geral e acho que estão de acordo consigo ninguém ganha com ela evidentemente estão completamente de acordo consigo mas há uma coisa que é interessante ao seu professor e que o seu professor não respondeu não respondeu também ninguém lhe perguntou atenção mas há uma coisa uma questão de fundo que eu penso que eu tive na minha intervenção e que é interessante mesmo que não renda não tenha rendibilidade e concordamos 0,5 cêntimos por exemplo a 6 milhões é uma coisa completamente diferente 10 euros ou 100 euros a mil a mil exatamente mas foi exatamente o que eu disse é uma manifestação de vontade que não há mas eu não posso estar mais de acordo é uma correta sinalização se calhar nesta medida se eu a esticasse um bocadinho de forma a dar a ideia correta ainda por cima isto não é só parecer que estava a ser mais equitativo eu se calhar ficava com mais 2 euros mais nada mesmo assim eu acho que é fundamental sobretudo nesta conjuntura em que há muita gente em Portugal com grandes dificuldades por isso é que o António gosto muito também se calhar não devido falar da grande geral porque da ideia que não estou aqui em baixo não é isso eu acho que é genuinamente um erro porque estamos a dar tiros dos nossos focos-pés acho que estamos a discutir os direitos eu achei muita graça uma das reivindicações ou de propostas dos indignados no fim de semana que foi vamos ocupar a casa dos segredos eu fiquei cheio de vontade de ir também António Sarava deixa-me só registrar aqui uma questão que o Miguel Beleza já levantou relativamente ao IRC a eliminação desta taxa de 12,5 passam a ter todos uma taxa de 25% e também aos impostos que são ao imposto extraordinário que é pedido às empresas que têm lucro superior a 10 milhões de euros estamos aqui a falar também de sinais eu isso não percebo eu tenho muita pena sou muito amigo de várias pessoas que estão no ver nós vamos tributar a empresa pelo seu lucro absoluto bola se a PT 10 milhões estava falida e no entanto ia pagar a sobretaxa não faz sentido mas são os erros das medidas de sinais ou são medidas que têm um impacto eu diria eu diria e o senhor Miguel Beleza já avançou alguma parte da minha resposta eu diria que são medidas que da ideia que se não são feitas mais por impulso e pouco cuidadas no seu conteúdo pouco estruturadas não é? porque mais importante do que aumentar IRC há aqui alguma carga ideológica até sobre as empresas que são os geradores de riqueza era uma correta política fiscal de lucro reinvestidos não está a empresa vive para dar lucro uma empresa deve gerar lucro é esse o seu objetivo se não gerar lucro vai desaparecer vai gerar desemprego partindo do princípio que uma empresa deve gerar lucro depois a forma de deixar esse lucro se o lucro for reinvestido se o acionista ou o dono da empresa se os acionistas ou o dono reinvestirem esses lucros na empresa se houver reinvestimento produtivo então isso deveria ser e era isento em vez de penalizado e é esta inversão é esta política fiscal errada na minha visão que deveria ser alterada dá a ideia que estamos a reagir por impulso por desespero por necessidade e não de uma forma cuidada estruturada pensada de acordo com aquilo que hoje também não existe em termos de harmonização na União Europeia e estamos aqui todos a dar tiros nos pés mas é acabar com a taxa de 12,5% tem algum efeito para as empresas mais pequenas ou já não é significativo? tem algum efeito porque aquelas empresas e não seriam tão poucas assim que estariam nesse escalão vem agora de um momento para o outro taxado quando isso muitas vezes era como disse reinvestido nas próprias empresas é um erro é um erro devíamos reequacionar reapreciar a política fiscal como um edifício lógico coerente e com determinados objetivos não o fazer fazê-lo por impulso por arremedos é errado só uma curtíssima peço-lhe desculpa e assim também coloque-se na posição de um possível investidor português ou estrangeiro em Portugal isto é de fácil olha para o imposto e vê de repente que havia um regime passa para o dobro no resto do mundo civilizado o que está a acontecer é o contrário a Irlanda ainda agora fez fim a pé e ficou com uma taxa que lhe deu um jeitão nós precisamos de investimento de investimento de investimento com certeza e investimento português graças a Deus o português agora pode investir onde quiser claro que para o estrangeiro será mais importante mas eu acho que vale a pena pensar sempre também no uso do português e eu acho que uma medida desta ajuda ainda por cima cá está esta técnica que ninguém vai achar que era muito injusta e de facto está mais uma medida que não dá nada não acredito que esta coisa do IRC de 12,5 para 25 e mais os nossos lucros e essa dos lucros e valor absoluto eu acho um bocadinho esquisito não faço ideia como é que é possível então é a mesma coisa eu digo que se a empresa dá 10 milhões é uma empresa com um volume de gastos de 12 de leão e uma com um volume de gastos de 20 milhões a mais de 10 milhões de lucros vou tributá-los da mesma maneira por amor de Deus professor é a mesma questão eu ouvi há pouco o ministro das finanças referir 50 ou 100 é que é o dobro a margem é enorme acredito que ela é dos melhores economistas que eu conheço é este ou o dobro é por isso que eu não percebo acho isto um pouco acho isto um pouco absurdo entre 50 a 60 50 a 65 agora entre 50 e 60 é um intervalo de facto da ideia que as coisas são só pela rama não estão de facto quantificadas porque se elas fossem quantificadas se fizéssemos uma correta avaliação dos sedentários na função pública se numa primeira fase os redistribuíssemos porque a afetação de recursos corretamente tem que ser feita porque temos hoje serviços públicos que têm carência de pessoal e temos outros onde eles estão em excesso por isso primeiro esta aferição e depois uma correta avaliação do que está a mais e que número não se pode dizer entre 50 e 100 isto é uma coisa para mim perfeitamente enfim absurda inesperada para mim altamente inesperada aproveito também para questioná-lo em relação a uma das medidas eu em relação à banca e ao financiamento a minha opinião é que é preciso recapitalizar os bancos rapidamente e em força isto não parece bem mas eficiência e nós existe mas é verdade existem os meios para isso há uma questão que eu compreendo muito bem neste momento com as cotações da bolsa por isso é que as mais valias são curiosas na bolsa quaisquer 10 euros são a maioria do capital de um banco é uma tristeza mas é verdade e portanto eu percebo que os acionistas atuais os atuais conselhos não achem muita graça a uma entrada de capital público porque o controle também fica naturalmente afetado agora com alguma imaginação eu não sou perito no assunto mas sei que há ações presenciais sei que há muitas maneiras de conceder crédito que permitem operações obrigações perpétuas que ouçam ter o ano ou quase e que permitiam e para mim a primeira coisa era capitalizar até porque caminho andado para o financiamento porque um banco bem capitalizado tem uma capacidade de recorrer a empréstimos quer dentro quer fora do país que não tem um banco sem capital tem a possibilidade de uma revisão positiva do rating que é uma coisa muito importante nos tempos que vão correndo e portanto eu gostaria de dizer era já essa a capitalização que aliás não é minha só ainda agora o G20 pelo visto não arranjaram os quantos bancos não está lá nenhum dos nossos com certeza mas parece ser uma questão e de facto nunca nenhum banqueiro foi para a cadeia por causa de capital a mais o que acontece é o contrário e portanto eu penso mas em Portugal parece que estamos a assistir a um braço de ferro em relação à maneira como isto é de Portugal não sei se calhar haverá razões que eu desconheço mas aquelas que eu consigo perceber que é a questão do controle do banco e eu não quero que o Estado controle o banco não acredito que o governo que neste momento temos também queira isso mas enfim há maneiras de eu creio que há maneiras de resolver e isso era o passo mais forte para permitir que os bancos voltassem a conseguir crédito porque ao fim e ao cabo o capital é a base para a costa do controle mas mais uma vez quando estamos reféns daqueles que nos emprestam dinheiro e neste momento o governo o Estado está refém da banca porque com a saída da banca estrangeira e a substituição da banca nacional às empresas desde logo do setor transportes há aqui estamos reféns e por isso o braço de ferro que referia a força se não estivéssemos reféns se não houvesse essa necessidade provavelmente a força era maior do nos lados mas a certa altura a banca também estará refém da necessidade desta almofada pois e por isso se os senhores imaginativos não encontraram soluções sou pena de voltar à minha questão se o problema do controle pode haver outro que não estou a perceber ou isto vai dar mau resultado mas qual pode ser o outro ou outro problema porque é que o banco não quer ações diferenciais qual é o banco que não quer recursos ainda por cima que não lhe custam em princípio grande coisa não vejo eu também também não sou perito nisso nem quero não vou dar lições aos meus amigos da banca por amor de Deus agora então que me digam porque eu vejo tão óbvio e espero que o governo português mantenha e o banco de Portugal mantenham a sua posição de que vamos recapitalizar pressa rapidamente e em força e a partir daí porque o problema do financiamento resolve-se muito mais facilmente eu aliás confesso que às vezes duvido-se o financiamento porque tenho medo confesso que seja posto em causa um princípio que eu acho que é absolutamente sagrado o que é a primeira função de um banco acima de todas as outras é poder devolver aos seus depositantes e outras pessoas que lhes confiam poupanças com segurança isso é a primeira aliança do banco não é financiar não é com o que pode dizer movimento é esta e a primeira função da supervisão é garantir que o banco faz isso por isso é que não convém que os bancos percam dinheiro não convém que os bancos percam depósito percam ou melhor tenham crédito mal parado portanto às vezes tenho medo que estamos a esquecer isso eu até ouvi uma pessoa sensata no outro dia falar na necessidade da banca em Portugal fazer capital de risco capital de risco com depósitos quem é o depositante que vai ter lá a massa qual dos senhores daquilo isso é precisamente aquilo que se quer evitar a nível internacional infelizmente temos maus exemplos em Portugal enfim com algumas evoluções que tiveram algumas instituições financeiras eu estou completamente de acordo com o que aqui foi anunciado e penso que a economia não consegue dar o salto se não tiver bancos bem consolidados no sentido de agregarem e irem buscar os financiamentos a outros mercados que são completamente de acordo agora penso é que tem que haver mais rigor por parte da entidade fiscalizadora porque aquilo que se passou com o BPN penso que não é nada bom para a nossa economia e podemos ter aí outros BPNs aí assim nas nossas instituições financeiras isto quer dizer o que na minha opinião estou completamente de acordo com aquilo que aqui foi enunciado mas que depois as aventuras de alguns banqueiros que não sei se algum dia poderiam ser banqueiros que não sejam dadas aos contribuintes para pagar as aventuras deles que é o que nós temos hoje isso é outra lamentável questão não é? por isso a entidade reguladora tem que ter um papel de interventora muito mais eficiente e tem que ser realmente o garante objetivo quando há pouquinho aqui dizia que há muitas coisas que têm que mudar na nossa sociedade fala-se exatamente desta necessidade de transparência que infelizmente não existe o rigor há agora uma oportunidade bestial salvo que seja perdoem-me o bestial mas há duas empresas de auditoria totalmente fiáveis que estão a fazer auditoria das carteiras dos bancos todos em Portugal a partir daí em princípio vamos ter uma capacidade para avaliar o valor do banco e meter lá ações de um ou de outro vamos ter a possibilidade de uma supervisão eficiente que não temos até há pouco tempo o BPM também tem auditorias também tem auditorias concordo que não seja a mesma coisa eu não estou a pôr em dúvida o trabalho das auditorias só que como é que é dizer esta espécie de de jogo do rato e do gato tem que acabar uma vez por todas não vamos conseguir ter a certeza ou melhor dizer então a gente traz mais gatos às vezes apanham os ratos e por isso e por isso quero dizer com isto o Banco de Portugal numa situação destas tem que ter realmente um poder de intervenção maior na fiscalização e ser isso está previsto não tem se tivesse não chegávamos ao ponto a que chegávamos não é essa ou se tem aliás o Banco de Portugal tem supervisão algo falhou aí muito grave mas o problema é que nós nunca podemos ter a certeza que não volta a avaliar nós vamos é tentar minimizar a probabilidade que isso aconteça mas agora já agora que falámos nisso por isso é que eu entendo que estes movimentos vão aparecer no mundo não são os indignados não são os indignados é que eles vão além da indignação é necessário nós percebermos isso na minha opinião eles vão além da indignação e é necessário nós entendermos que o cidadão quando paga tem direito a saber o que é que está a pagar a quem o diz tem direito a saber o que é que está a pagar então comecemos nós cidadãos o que é o pior da história da Madeira é que na minha opinião não estava em causa o regular funcionamento das gestões democráticas das piores coisas que podem acontecer no país o seu irregular porque se o contribuinte não sabe o que está o que está a pagar que é que a democracia é essa exatamente estão a buscar e que me interessa a mim que seja o que for vem buscar dinheiro ao bolso não me dizem não sabem para mim o mais grave é que acho que é uma ofensa ao mais profundo dos valores que eu tenho e que nós temos com certeza mas o Sr. Professor agora para mim só muito rapidamente quando eu falo nestes momentos de indignação eu não gosto de impostos como eu dizia gosto de impostos a gente tem que ver ali sofrer não vamos esconder um imposto mostra quanto é no tempo no regime anterior não se podia dizer quanto é que eram outras ações o Sr. Professor sabe disto muito melhor que eu porque como disse o pagamento de impostos corresponde sempre a um empobrecimento de quem o paga ele hipoteca uma parte da sua comunidade uma parte com certeza uma parte do futuro que pretende dar-se para os filhos e etc e nós temos que ser respeito por isso exatamente nós temos que ser respeito por isso e quando pago como é que eu julgo os meus governantes se eu não sei quanto é que estou a pagar para eles o Sr. Professor e quando eu vejo eu acho isso fundamental as ações do Estado não são indicadas mas quando um cidadão vê o que se passou por exemplo na América do Madoff e o que se passa por exemplo em Portugal com os responsáveis do BPM o que é que o cidadão pode pensar há duas pequenas coisas infelizmente os presidentes do Madoff não ficaram assim com muito dinheiro mas eu estou de acordo consigo com o maior possível o problema é que nós não somos dos Estados Unidos não é só no setor financeiro bem, alguns somos melhor que eles no futebol e por exemplo o curso é melhor que o curso que o curso americano tem outros discursos de contexto é o funcionamento de justiça como é que é possível a saúde americana é uma porcaria caríssima morrem todos mas como é que é possível há alguns hábitos que nós temos que são negativos por exemplo falava um bocadinho na organização do Estado nós não temos um sistema de contabilidade do Estado neste momento e contabilidade ainda com todos os defeitos que tem ainda é o meio que eu conheço mais eficiente para dar a informação sobre o Estado patrimonial é o único situação económica aí está uma magnífica campanha para a nossa ordem que eu sou começado a ser associado era puxado há anos que podia ser mas oh senhor pessoal nós andámos há anos a puxar isso quer que diga qual foi a resposta que recebemos de um presidente de Câmara foi assim não mas estou-lhe a dizer é que nós temos hábitos realizados na nossa sociedade que de facto nós temos que os ultrapassar é o conceito de quintinha tivemos diversos contactos com diversas entidades a Direção-Geral das Autarquias Locais o Ministério da Economia perdão como é que chama a Associação Nacional dos Municípios no sentido de se introduzir responsáveis na contabilidade das autarquias sabe qual foi a resposta que recebemos de um senhor presidente de Câmara foi assim não não vocês tenham paciência quem manda nas faturas da Câmara sou eu ora bem e continuámos com esta coisa com esta com esta situação continuámos com um governo central que tenha em simultâneo contas de partida dobrada e contabilidade de caixa e como é que ele consegue conciliar isto por muito que conheço isto tem muita dificuldade e depois o que é que nós assistimos é que nós não temos um balanço do Estado pois não nós não temos andamos a brincar aos co-boys damos uma importância muito grande no orçamento que é um documento intencional que é um documento de intenções e menosprezámos a coisa mais importante tudo que é conta de gerência ninguém analisa uma conta de gerência no país em tempo outro ninguém aceitava estas brincadeiras com as fundos de pensões devia-se que o balanço piorava como é que isto é uma receita e o balanço vale menos evidentemente mas isso é uma coisa que dava muito para nós conversarmos da utilidade dessa incorporação dos fundos de pensões é muito complicado eu devo dizer que é das coisas que eu gosto menos acho que é uma vigarice que está nós vamos pagar isto no futuro com a língua de palmo seja o que for eu não me importo de ser um bocadinho enganado agora estou enganado à minha frente é o fundo de pensões a gente vai dizer que está ali uma receita e a gente paga mais toda a gente faz mas eu devo dizer que é das coisas que eu gosto menos é que nem sequer é o rato fora é o gato todo todo fora exatamente mesmo assim é o rato escondido com o gato fora de maneiras que asma sim é uma questão muito importante porque tem a ver o Estado no seu todo o Estado o Governo melhor dizendo deve ser exatamente o gestor do Estado e porquanto o gestor do Estado deve apresentar uma conta consolidada e nós não a temos mas com certeza nós não a temos é tradição lembra-se de dizer aqui um bocadinho no regime anterior era proibido isolar o imposto de transações no preço de uma coisa qualquer porque queria-se anestesiar o contribuinte eu sou completamente contra gosto de sofrer sou masoquista vamos lá ver qual é o imposto disto o imposto todo e depois aí decido se estou a ser mal travada e por isso a necessidade de transparência vai ser uma das necessidades mais urgentes de Portugal eu sou primeiro-ministro e criamos um hábito interessante que é o hábito de analisar o orçamento sim senhora mas imediatamente após o final do ano analisar a conta geral do Estado rigor e transparência rigor e transparência é o que nos falta na nossa vida não há nada mais eu estou completamente com a mensagem de Miguel Goles é preciso contextos como é que a polícia terminou o nosso tempo Miguel Goles muito obrigado pela presença neste especial orçamento de 2012 um tema que obviamente daria para várias horas de conversa continuará certamente a acompanhar aqui ao longo das próximas emissões do ETV tudo em torno do orçamento do Estado de 2012 boa noite boa noite e aí o e aí o e aí o e aí Legenda Adriana Zanotto